Fala galera, beleza? Mais uma build aqui pra vocês, build de hoje dele, Rei Pelé aí pra vocês Altura e peso 1,73 de altura com 70kg Lembrando que essa é a altura e o peso real aí do que foi então Pelé, pelo que eu pesquisei do Google Posição ataque, função recuado, perna boa direita Então aqui ele tem a caixa do Ultimate Team como SA, então eu fiz a build nessa posição Ficou aí 95 de over, ficou o mesmo over que a caixa do Ultimate Team, se eu não me engano Então acho que ficou bom, vai estar passando a build aí pra vocês Lembrando que pra conseguir copiar tudo exatamente igual, vocês precisam estar no nível máximo Que é o nível 50 Pra fazer essa build aqui, eu me baseei na cartinha do Ultimate Team aí Que ele tem aqui no próprio UFC 24 Peguei os atributos que tinha naquela cartinha e tentei deixar o máximo que eu podia ir parecido com os atributos aqui da build Claro que como é o Pelé, simplesmente o maior jogador da história de todos Eu queria preencher mais algumas partes, deixar um pouco mais forte fisicamente Ele no cabeceio também dá uma aumentada Porém, acabou faltando pontos, foquei nas principais características aí então do rei Bora lá então para a personalidade Deixei Rebelde, ficou focado em Rebelde Botei o Playstyle de chute colocado Também acabei botando ele como Playstyle Plus aí nessa build Deixa eu ver aí, agora vai pro Plus, agora sim Foi aí no vídeo para o Playstyle Plus Botei também Pombo Sem Asas, Passe Direto, Malvadeza, Firula, Domínio e Cavadinha Esses foram os Playstyle que eu escolhi, caso vocês queiram botar outro não tem problema Os Playstyle que o Pelé tem na cartinha do Ultimate Team dele São o Técnica como Playstyle Plus aí, que é do alma do time Chute colocado, Pombo Sem Asas, Passe Direto e Malvadeza Esse nós botamos todos aqui na build E o último que é o Pé de Vento aí, que é então como dirigente Então, recomendo que vocês foquem a build aí em alma do time E Rebelde para conseguir ter os mesmos Playstyle Ou caso queira mudar, acaba não afetando o over, não tem problema nenhum Deixa aqui nos comentários que build vocês querem dos jogadores Já tem várias aqui no canal também Se inscreve no canal se eu te ajudei, até a próxima Valeu, falou e fui!